Música Macaco hidráulico linha MTO Em busca constante de melhorias em sua linha de macacos e equipamentos hidráulicos A Bovenal traz ao mercado a linha MTO Uma linha especial de macacos para ônibus Macacos projetados com pouca altura e alta tonelagem Trazendo com ele a confiança e a segurança que trazem todos os equipamentos da marca Bovenal Modo de operação Certifique-se que o veículo esteja devidamente freado As rodas devem ser imobilizadas com calços apropriados O solo deve ser firme e regular Caso contrário, não utilize este macaco O macaco deve ser posicionado sob pontos adequados para o levantamento Com a alavanca, feche a válvula girando o parafuso do fechador no sentido horário E então, basta bombear até o ponto desejado E lembre-se que apesar do macaco hidráulico ser aprovado em testes de segurança Nunca se deve permanecer embaixo da carga sustentando somente pelo macaco hidráulico Utilize sempre um bloqueio mecânico, como os cavaletes Bovenal Para baixar, retire os bloqueios mecânicos Ajuste a alavanca no parafuso do fechador E gire-o no sentido anti-horário Não mais do que duas voltas E o próprio peso da carga forçará o retorno do pistão Livre da carga, termine de baixar o pistão E feche a válvula